Natureza, sossego, muito verde, águas cristalinas e pouca gente por perto. Foi assim que o Eduardo comemorou mais um aniversário viajando, como faz há 10 anos. Desta vez, buscou refúgio na Chapada dos Veadeiros. Não ia comemorar com família e amigos, mas eu queria continuar comemorando na Chapada. E eu acho que a Chapada, nesse momento da pandemia, é um lugar ideal, porque aqui não tem aglomeração, aqui você fica em contato com a natureza direto. Para descansar e fugir dos riscos de contaminação durante a pandemia, o Eloy viajou de carro com a esposa por três estados brasileiros à procura de trilhas e cachoeiras, preferindo o contato com a natureza e fugindo das aglomerações. Todos os locais que nós fomos tinham, de fato, uma trilha, uma cachoeira, um camping. Então, preferimos esses locais para diminuir a aglomeração nos grandes centros das capitais e, em troca, tivemos esse contato com a natureza. O casal passou por pequenas cidades turísticas em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E, além de descobrir novos destinos, aproveitaram um momento de distanciamento para reflexão. É evitar capitais e locais de muita aglomeração. E, em segundo ponto que levamos em consideração, foi para fomentar o turismo do Brasil e, principalmente, dos lugares que não são tão conhecidos como foram os destinos que a gente escolheu. O turismo de isolamento, como vem sendo chamada essa busca por lugares mais tranquilos e em contato com a natureza, já é uma tendência mundial. Uma forma mais segura de viajar em tempos de pandemia. Pequenas cidades turísticas com acesso a trilhas, cachoeiras, riachos, lagos, hotéis fazendas, chácaras, chalés e casas para alugar estão entre as preferências de quem faz as malas. Com a pandemia, obviamente, as pessoas buscaram mais esse tipo de experiência propriamente dita, né? Desse tipo de vivência. E acabou se nominando turismo de isolamento. Nada mais é que é uma tendência mundial do que as pessoas estão buscando em relação ao turismo. Tenho certeza que, mesmo com a vacina, isso vai se tornar uma rotina na vida do turismo goiano do Brasil. O mais indicado é viajar dentro do próprio estado, com destino a lugares próximos, evitando paradas no percurso. Se possível, vá de carro e faça o teste de covid antes de viajar. Leve máscaras, pois elas ainda são obrigatórias em quase toda parte. Confira se o destino turístico está aberto à visitação e se há suporte médico para o caso de uma contaminação. O Davi é empresário e guia turístico. O forte da agência em que trabalha é o ecoturismo e o contato com a natureza. Segundo ele, a procura por viagens pelo interior do estado aumentou bastante. E ele ressalta a importância dos cuidados para quem pega a estrada. É um cuidar do outro. É você cuidar mesmo de você, entender que você realmente tem que ter o zelo, todo momento álcool em gel, não tirar as máscaras. Muitos nas trilhas não estão fazendo isso, porque também não tem como ter esse controle. Mas sempre evitar esse contato direto ali. Se tiver o contato direto, sempre se cuidar.